Ah não, ah não! Não tem nenhum anão não, é eu. Que roupa é essa? Essa aqui? É. Vai. Ituano? Ferroviário Atlético Ituano. Campeão da chave do primeiro turno e vai pra primeira divisão, tá bom? Gostando da cor, tá lembrando meu Flamenguinho. Flamengo? É. Mas esse aqui é o Ferroviário Ituano. Mas como é que tá a tua vida? A minha vida vai indo. O senhor sabe que um amigo do meu pai é paraquedista, né? Ah é? É. Aí ele foi saltado de paraquedas, mas paraquedas não abriu. Não me diga. É. Não abriu. Aí ele puxou o outro paraquedas e o paraquedas também não abriu. Meu Deus. Aí ele veio ó catapimba no chão. Nossa senhora. Só perdeu um braço. Só perdeu um braço? Só perdeu um braço. O resto eles juntaram tudo no saco para levar embora, né? O outro. Sabe o quê? Eu tava sentado assim na calçada chorando. Aí meu avô chegou e perguntou. Por que que você tem? Por que que você tá chorando, né? Aí eu falei pro meu avô. Tô chorando porque eu não consigo fazer o que os homens de 20 e 25 anos fazem. Aí meu avô sentou na calçada e começou a chorar também. Começou a chorar. Por que, hein? Ah, não sei. Por que? Não sabe? Deixa eu ler meu jornalzinho que eu acho que é interessante. O outro. Diga uma coisa. Por que que as mulheres casam tudo de vestido branco? Tudo branco assim. É, sabe o que que é? É uma coisa simbólica. Porque o branco é felicidade. Felicidade. Então a mulher bota a roupa branca porque no dia do casamento é o dia mais feliz da mulher. Ah. Porque o dia do casamento é o dia mais feliz da mulher. Por isso que ela bota branco. Se veste branco. Isso. Ah, e é por isso que os noivos se vestem preto, né? Entendeu? Ô homem. Ô homem. Lua de mel é ruim pra saúde, né? Faz mal pra saúde, não? Quem te falou essa besteira? Eu, ô. Eu tenho certeza disso. Quem te falou que lua de mel faz mal pra saúde? Meu Deus do céu. Eu já vi muitos casais assim que tá em lua de mel. Precisa ver. Ô. Pálido, amarelo assim, né? Com aquela olheira. Vai andar. Não dá nem pra andar. A perna tá ramba assim. Bambuindo. Tá bom? Eu acho que faz mal pra saúde. Lua de mel faz mal pra saúde. Olha, quando eu casar, a minha mulher vai levar comida pra lua de mel. Viu? Ela não vai comer. Não vai comer o que as outras mulher que tão na lua de mel comem lá. Não vai comer. É, onde é que se... Qual é a comida... O que que te botou isso na cabeça? O que? Qual é a comida que a mulher comem? O de mel. É. Que faz mal pra ela. Meu Deus do céu. Então o senhor não sabe? Meu Deus. Eu já vi muitas mulheres que vai pra lua de mel. Come aquela comida do hotel. Não sei o que que o hotel serve lá pra ela. Que quando elas voltam da lua de mel. A barriga começa a inchar. Começa a inchar. Leva quase 10 mil. Faz vaziar. Calma louco. Ô homem. Você que me deixou no jornal. Vai embora. Eu vou. Vai embora. Eu vou embora. Tá na hora de brincar com meu avô. Ah isso. Eu vou brincar com meu avô. Eu brinco com meu avô de lobo. De que? Lobo. Como é que é a brincadeira? Meu avô brinca comigo de lobo. Como é que é essa brincadeira de lobo? Eu faço uma pergunta pra ele né. Aí. Ele. Ele responde assim. Como se tivesse compenetrado. Como se ele fosse um lobo. Qual a pergunta? Aí eu pergunto pra ele assim. Vô. Há quanto tempo. Que o senhor não faz mais. Aquilo que o senhor fazia. Quando o senhor tinha seus 18, 20 anos. Não é ele fazendo assim. Uuuu. 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 Homem. Vai embora. Vai embora daqui. Já estou indo. Vai embora. Tchau. Tchau.